Como você vê a aparente falta de engajamento político da juventude hoje? Olha, na verdade, eu vejo um engajamento muito maior do que existia no passado. Quando eu comecei a fazer oposição ao governo petista, não existia oposição, praticamente não existia direita, existia um nível de consciência política muito menor do que hoje. Então, eu não vejo essa falta de engajamento. Na verdade, eu vejo um engajamento em algum aspecto negativo. A gente vê muitos jovens sendo manipulados e acabando a defender ideias estapafúrdias. Como é que você explica, por exemplo, uma mulher, uma menina, uma jovem, defendendo toda essa ideologia trans, todo esse movimento trans que acaba retirando direitos dela? Há pouco, aqui nos Estados Unidos, a associação de boxe aceitou que homens possam lutar com mulheres se esses homens se declaram com mulheres. Ora, nós sabemos que homens são muito mais fortes que mulheres e se isso, de fato, for implementado, não vai existir mais mulheres campeãs de boxe, mesmo do boxe chamado feminino. Então, o que eu vejo mais problemático não é a falta de engajamento dos jovens, eu acho que é um engajamento maior, mas sim a manipulação desses jovens para defender as ideias erradas e ideias que são contrárias até mesmo aos seus próprios interesses. Uma pergunta curiosa, um pouco diferente da usual aqui do canal, você acredita em vida em outros planetas? Olha, se nós olharmos o universo, se olharmos a quantidade de estrelas e de sistemas solares que existem, a quantidade de potenciais planetas que têm capacidade, que têm características para suportar a vida, a vida parecida com a vida que nós temos na Terra, eu acho que é muito mais provável que exista a vida em outros planetas do que não exista. Acho que é uma chance bastante grande de existir. Por que muitos acham que o socialismo é melhor que o capitalismo? Bom, em primeiro lugar, eu não vejo uma dicotomia entre o socialismo necessariamente e o capitalismo. Eu vejo uma dicotomia entre regimes arbitrários e regimes mais livres, sendo que o capitalismo acaba sendo o sistema que acaba se impondo mesmo em regimes declaradamente socialistas. Na União Soviética, que em tese seria um regime socialista, nós tínhamos o socialismo no nome, mas na prática o país só não colapsava por conta de um capitalismo de mercado negro, ou um capitalismo de Estado. Enfim, o capitalismo é como a gravidade, você não consegue fugir dele. A única coisa que pode acontecer é você dar mais chance para o mercado ser o mais livre possível, e daí um capitalismo mais eficiente, ou um capitalismo menos eficiente, que é o capitalismo de Estado. Mas, respondendo a sua dúvida mais diretamente, muita gente acredita no socialismo porque ele acaba sendo mais bonito na teoria. A igualdade entre as pessoas, a divisão igual dos bens, a igualdade de fins, parece ser algo muito atrativo com propaganda. E ele é divulgado sistematicamente dessa forma, só que na prática nós sabemos que quanto menos livre é o mercado, mais pobreza existe, ao contrário do que diz o socialismo. O socialismo sugere que quanto mais intervenção para deixar o Estado mais igualitário, melhor seria para a população. Na verdade, o pior. A história mostra. O ser humano sempre foi miserável. Ele passou a ser menos miserável e passou a ter prosperidade a partir de um mercado mais eficiente, através da revolução industrial, através de um sistema político que permita essa liberdade, que garanta contratos. Então, o socialismo acaba sendo o ouro do tolo. Você acredita que é uma coisa positiva, mas na verdade é o pior tipo de regime que pode acontecer, que pode ser implementado em qualquer sociedade. Tanto é que a gente tem exemplos que demonstram isso mais claramente. Quando nós tínhamos lá a Alemanha Oriental, que era socialista, e a Alemanha Ocidental, que dava mais liberdade para o mercado, que era mais capitalista, você não via pessoas tentando fugir, da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Você via o contrário. A mesma coisa acontece nas duas Coreias. Coreia do Sul, a potência global, econômica, e a Coreia do Norte, pobreza absoluta. Paraíso socialista cubano. As pessoas fazem balsas, resolvem encarar tubarões no Mar do Caribe, resolvem encarar a tempestade, passar dias no mar, para fugir da ilha presídio lá, que os petistas, enfim, a esquerda brasileira trata como se fosse um paraíso socialista. Então, o socialismo é muito bom de propaganda, e ele é bom de propaganda porque há sempre pessoas que se beneficiam do regime, os líderes do partido se dão muito bem, mesmo sendo medíocres ou sendo criminosos, então eles se dão bem no sistema desses, e os seus amigos, os seus comparsas, enquanto a população morre de fome, não tem chance de prosperar. Seria o 8 de janeiro uma versão tupiniquim do incêndio do Reichstag em 1933? Boa pergunta, né? Para quem não sabe, o incêndio do Reichstag foi o incêndio do parlamento alemão que consolidou o regime. Após o incêndio do parlamento, ele passou a não mais funcionar até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, serviu para os nazistas como uma desculpa para fechar o parlamento e sugeriu que haveria uma ameaça de opositores ao regime, justificando todas as arbitrariedades que foram exacerbadas a partir daquele ponto. Então, o 8 de janeiro, se nós olharmos agora em perspectiva, foi um presente para a esquerda, para o regime, porque justifica justamente todas as arbitrariedades que estão sendo cometidas. Se foi exatamente algo que foi produzido pelo próprio regime, como aconteceu na Alemanha, não temos como afirmar, não temos provas disso. Mas algumas dúvidas ficam. Como os manifestantes entraram nesses prédios com tamanha facilidade? Como é que as fitas lá do Ministério da Justiça, do companheiro Dino, não apareceram? Teriam sido apagadas pela empresa que fornece esse serviço terceirizado? Por que a Força Nacional não foi utilizada para defender esses prédios públicos? O que nós sabemos com certeza é que o maior beneficiado desses atos foi a esquerda, foi o regime? A proposta que prevê o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente, o que você acha? Eu acho que no Brasil qualquer coisa que sirva para diminuir um pouco a concentração do poder, a manutenção do poder na mão de uma pessoa, de poucas pessoas, é válida. Mas esse realmente não é o maior problema brasileiro. O maior problema brasileiro hoje é que não existe liberdade de associação política. Não existe liberdade política. porque existe para a esquerda a capacidade de fazer tudo, inclusive cometer crimes, inclusive mentir, inclusive manipular, e a direita é perseguida e não pode entrar na luta política. A oligarquia que preside o Brasil, que governa o Brasil, ela já percebeu que a direita é uma ameaça ao seu poder e decidiu criminalizar a direita. Então não adianta mudar a regra de reeleição enquanto você não tem liberdade política, liberdade para atuar politicamente. O que a gente tem hoje é censura, perseguição, prisão, exílio, enfim, dos conservadores. Então, enquanto isso não for resolvido, não adianta discutir um detalhe como uma reeleição. Quais são as suas percepções sobre os possíveis resultados da reforma tributária? Bom, já deixei claro aqui, né? Será trágico. Ao invés de diminuir a complexidade do sistema, que é o grande argumento a favor dessa reforma, você vai aumentar a complexidade, porque por vários anos vão existir dois sistemas operando em paralelo. O começo dessa reforma tributária é um certo teste dessas alíquotas novas e da substituição de alguns impostos por outros. Além disso, você vai exacerbar um dos maiores problemas do Brasil, que é a concentração da receita lá em Brasília. Se cria esse conselhão para definir como é que o butinho vai ser dividido, dando um poder gigantesco para Brasília, para os indicados a esse conselho. o que mata de vez no Brasil o federalismo, a capacidade dos estados se autogovernarem, que é uma das grandes vantagens do sistema americano, um dos grandes trunfos do sistema americano. No final das contas, os impostos vão aumentar, especialmente para o setor de serviços, que é o grande empregador brasileiro, ou seja, nós vamos ter um aumento de custos de serviços, o que deve gerar uma diminuição da atividade econômica em algum tempo com o desemprego. Então eu não vejo praticamente nenhuma vantagem nessa reforma, eu acho que apenas concentra mais poder em Brasília, que talvez seja o maior dos nossos problemas, e vai gerar maior confusão e desaceleração da economia.